Música Meus amigos, minhas amigas, Sarau 16 continua aqui na Livraria Entre Livros e desta vez vamos iniciar uma conversa com o padre Wellstone Vianna. Temos aqui dois livros seus, Nenhum Dia Sem Palavras, Nulla Dies, Sin Salinea do latim e Hans Jonas e a Filosofia da Mente. Padre Wellstone estudou na Itália, na Alemanha, viveu nos Estados Unidos, é um cidadão do mundo, hoje professor de filosofia da Universidade Federal, muito culto, muito presente e agora nós vamos começar a tirar um pouquinho do seu saber para nós, né? Vamos lá. Primeiramente vamos falar do, no caso seria o penúltimo, do penúltimo aqui, né? Eu nunca digo que é o último, sempre é o penúltimo porque outros virão, né? Então, Nenhum Dia Sem Palavras. Por que Nenhum Dia Sem Palavras? Por que não vamos falar? Não. Otávio, esse livro na realidade, ele, quer dizer, esse título, Nenhum Dia Sem Palavras, traduz uma frase do Plínio Velho, né? O antigo escritor latino, Nulla Dies, Sinelinea, que ele, na realidade, pegou esta frase como um norte para a sua vida de escritor, Nenhum Dia Sem Deixar de Escrever Uma Linha. Quer dizer, ele queria escrever todo dia, né? E esta frase depois foi tomada pelo grande escritor francês Emile Zola, que também tinha na sua casa, né, um pouco como um padrão para a sua vida. E eu, na realidade, também tenho em minha casa, né, uma placa, mas eu acrescentei depois três outras, duas outras afirmações. Nulla Dies, Sinelinea, Nenhum Dia Sem Escrever Uma Palavra. Nulla Dies, Sinelinea, Sem Uma Contemplação, Sem Uma Contemplação, Sem Aoração. E Nulla Dies, Sinelinea, Sem Deixar de Fazer Uma Caridade, né? Então, esse livro, então, ele praticamente foi o primeiro livro que eu escrevi, quando eu me dediquei a diariamente escrever um texto sobre alguma coisa, né? Foi praticamente nos anos 90, entre 99 e 2000, eu terminei. Então, é um livro que conta várias coisas, tem contos de espiritualidade, tem política sobre teologia, sobre filosofia, né, literatura. Então, mais ou menos, foi essa a ideia. Os primeiros escritos partiram de onde? Onde você estava nesse tempo? Eu estava no seminário, era seminarista, não aqui mesmo, em Teresinha. Terminei este livro em 99, quer dizer, eu fiz meu seminário de 93 a 99 e terminei o seminário, então, concluindo o livro naquele tempo, né? Na realidade, ele não foi publicado naquele tempo, porque, quer dizer, eu publiquei numa gráfica para ganhar um dinheirinho para ir para Roma no tempo, né? Então, ele nunca foi publicado oficialmente, foi publicado agora na livralia, na editora Nova Aliança. Roma, como foi na Roma? Cidade das Sete Colinas. Exato. Então, Roma, eu fui... Na realidade, quando eu me ordenei padre, eu fiquei aqui uns dois anos ainda, dois ou três anos, e fui para Roma, então, em 2013, né? Então, em 2013, estudei na Gregoriano, o antigo colégio romano, né? Onde Galileu estudou, esse povo todo, né? Dos jesuítas, na Gregoriano, uma universidade muito boa, e lá passamos dois anos, né? Em Roma tem um colégio, Otávio, não sei se você sabe, um colégio chamado Pio Brasileiro, onde os padres do Brasil vão estudar, vão morar lá nesse colégio, né? Praticamente tem um colégio para todas as nações do mundo, então, os padres daquele país estudam ali. Então, moramos ali no Colégio Pio Brasileiro, de 2003 a 2005, né? Estudando. E ali fizemos mestrado em filosofia, Roma é um capítulo à parte, na história da humanidade, né? A alegria de poder estar ali e ver a cada esquina a história da humanidade ali, o péro romano, então, foi uma experiência muito boa, né? Muito boa. Passar pertinho do Coliseu. Exato. Praticamente todo dia, indo para a escola, na Fontana de Treve, né? E depois de 2005, então, eu fui para a Alemanha. Alemanha, sim. E na Alemanha, então, ali eu fiz o doutorado em filosofia também, né? Certo. E a tese de doutorado foi exatamente sobre esse senhor chamado Hans Jonas. É um filósofo muito interessante, porque ele trabalha questões ecológicas, né? Certo. O mundo hoje tem um poder grande com a técnica e pode ameaçar o futuro da humanidade. Então, ele sempre dizia ali que é importante ter o poder, um poder sobre o poder, né? Isto é, que a sociedade possa controlar o poder da técnica, senão vai nos levar um pouco ao prejuízo, né? E qual seria o segredo desse trabalho da superação desse poder? Tem que haver um poder acima desse poder. Exato. Deus? Não. Na realidade, a sociedade. A sociedade tem que controlar eticamente a técnica, né? Porque, claro, nós podemos produzir um poder técnico de manipular, por exemplo, a vida em laboratório. Podemos ter um poder técnico de destruir, fazer bombas, né? Sim, sim. Então, é um tipo de poder realmente perigoso, né? Que pode ameaçar as futuras gerações, a própria humanidade. E Jonas, então, ele achava que a política, ela tem que eticamente controlar esse poder. A sociedade tem que controlar. Do contrário, a gente pode dar vazão às nossas ideias e manipular o ser humano ou destruir mesmo a humanidade, né? Sim. Da Alemanha aos Estados Unidos? Então, da Alemanha, eu fui para os Estados Unidos porque, como eu fiz uma tese de doutorado em Hans Jonas e Vittorio Hösle, que é um filósofo contemporâneo e um hegeliano, um idealista, que morava nos Estados Unidos nesse tempo, que mora ainda hoje lá, é um jovem filósofo. E, na realidade, eu já o conheci aqui no Brasil, né? E ele, como sabia que eu trabalhava sobre Hans Jonas e sobre ele, então me convidou para os Estados Unidos. Eu passei ali oito meses com ele, na companhia dele. Foi muito bom porque, praticamente, ele corrigiu todo o meu trabalho. Foi ele o meu diretor de tese, digamos assim. Então, foi uma experiência muito boa, muito gratificante, na Universidade de Notre Dame, pertinho de Chicago. Então, fiquei um bom tempo com ele. Quase termino a tese ali de doutorado, né? Não terminei nos Estados Unidos, voltei. E, quando voltei, na realidade, fui para Paris. Queria também aperfeiçoar o francês, que já tinha estudado. E, em Paris, então, eu terminei a tese de doutorado. Terminei a tese de doutorado e voltei para a Alemanha, para dar para a universidade. E ele disse, bem, agora você tem mais seis meses antes da defesa da tese. E, como eu não tinha mais dinheiro, voltei para Paris, para uma cidade perto de Paris, para trabalhar numa paróquia. Então, eu trabalhei numa paróquia durante seis meses, né? E, aí, quando terminou esse período, voltei para a Alemanha, então, defendi a tese em 2010, praticamente. Em 2010, então, concluí essa jornada toda pela Europa, sete anos, mais ou menos. E voltei, então, para o Brasil, né? Aqui, então, começando o meu encargo aí no Seminário Maior. Certo. Então, as suas atividades hoje aqui, padre? Então, no Seminário Maior, eu sou o reitor do seminário. Nós temos, praticamente, 70 jovens que estão se preparando aí para ser padre, no Piauí. Além disso, eu sou professor de filosofia no Instituto Católico, no ICESP nosso, e professor de filosofia no mestrado da UFPE. Então, minha atividade acadêmica, praticamente, é essa. Tem uma outra atividade, que é no Conselho Estadual de Educação. Eu sou membro titulado do Conselho Estadual de Educação, ajudando um pouco aí o Piauí nessa área da educação, né? Bem, e outras atividades mais pastorais, como, né, padre da Vila Irmã Dúcio, eu dou assistência lá no final de semana. E Capelão do Carmelo também é outra atividade que eu faço. Além de escrever, às vezes, nos horários vagos, né? Porque, com tanta atividade, às vezes, sacrifico um pouco essa atividade que a gente tanto gosta. Se você tem uma obrigação, por que você aqui está escrito? Nenhum dia sem falar. Aí fica, se dá um caso de ferreira, espete de pau. Verdade, verdade. É um esforço grande o meu horário, na realidade, o meu tempo. Acordo de madrugada, praticamente, para escrever. Então, isso, quer dizer, é o que eu tento fazer para ser fiel a... Estamos com dois aqui, mas do total são quatro. Então, esse último foi o quinto livro, né? Então, o primeiro livro, na realidade, foi esse Nenhum Dia Sem Palavras, que foi realmente lançado agora. Depois teve a nossa tese de doutorado, que está sendo traduzida agora para o português, né? Foi publicado na Alemanha, e aí, no próximo ano, a gente traz a tradução em português. Depois, lancei um livro pelas edições CNBB. Quer dizer, a tese continua sendo do Hans Jonas e o outro americano. Vitório Hussler, é. Quer dizer, é uma tese, uma visão idealista do Hans Jonas, né? Exato. Ele é mais importante que o outro, o americano? O Hans Jonas, ele, na realidade, é mais velho. Inclusive, já morreu, já tem toda uma tradição, já está mais firmado. Vitório Hussler, ele tem, quer dizer, um filósofo muito... Seria mais discípulo, alguma coisa assim, o seguidor? Não. Ou apenas coincidências? Teve influência. O Hans Jonas teve muita influência no Vitório Hussler, né? Mas o projeto do Vitório Hussler é muito mais ligado ao idealismo, coisa que o Jonas, ele se distanciou um pouco, né? Certo, certo. Então, três aqui, a tese quatro e o outro. Então, teve um, publicado pelas edições CNBB, que é Um Longo e Belo Caminho. Sim, sim. É um livro para seminaristas, na realidade, que tem sido muito lido pelo Brasil afora, nos vários seminários, que tem me alegrado muito esse livro. Depois, um livro publicado pela editora Nova Aliança, também, chamado Progresso Espiritual do Estágio Arcaico ao Místico. Então, na realidade, são cinco, né? Então, tem a tese de doutorado, tem esse Longo e Belo Caminho, Nem Um Dia Sem Palavras, o Progresso Espiritual e esse agora, Hans Jonas, a Filosofia da Mente. Os estudos dos seminaristas, ontem e hoje, ele tem diferença. A carga, antigamente, era maior, havia mais exigência. Eu quero falar, já lhe dizendo, eu sinto nada melhor do que você ter um bom tribuno na sua frente, não é? Nada melhor do que você chegar numa missa e você ver um padre pegar aquele evangelho, quando ele é lido, ali, de repente, ele vai dissecar para a plateia a palavra de Cristo, a mensagem, né? E quando um padre sabe falar, é uma coisa boa. Mas eu tenho sentido, ultimamente, algumas missas que estão um pouquinho fraco a peroração. Não, isso é a verdade pura, né? Mas, claro, o problema, alguns problemas se constatam ali, né? Primeiro, a nossa educação básica. Nossos jovens, hoje, vêm de um sistema educacional muito fragilizado. Para você ter uma ideia, nós temos 70 jovens, todos vindos do interior. Então, são meninos que tiveram, praticamente, uma formação básica muito fraca. O seminário, ele é muito exigente na vida intelectual, né? É muito exigente. Mas, quando você exige demais, quando o vaso é de barro, às vezes, né? Tem certas fragilidades que não se pode, ali, de uma hora para outra, resolver. Aí, a formação, ela vai sempre perdendo, né? Então, nós temos um pouco esse problema. Muita dificuldade, às vezes, no seminário, quando você exige um pouco mais, se vê o limite da juventude que chega ao nosso seminário. Então, tem um pouco esse problema. Estou entendendo. Sinal dos tempos. Exato, o sinal dos tempos, né? Mas, tem que se dizer que, quer dizer, a formação, no seminário, ela ainda é bem rígida. Ainda é bem rígida, no sentido dos estudos, né? É bem exigente. Praticamente, nós, no ICESP, hoje, praticamente, todos são mestres e doutores. Então, claro, tem uma nova visão. Porque, antigamente, os estudos, por exemplo, eram todos em latim. E o latim é já uma língua que exige muita disciplina e exige muito raciocínio, né? Isso, isso, isso. Quer dizer, nós perdemos muito com um pouco a perda do latim nas escolas. Quem sabe latim, sabe português. Exatamente, né? Então, claro, isso com o Brasil como um todo, né? Eu acho impressionante isso. Eu amo latim de paixão. Estudei latim muito tempo. E acho uma pobreza muito grande da nossa cultura. Para onde eu fui nesse mundo afora? Seja na Alemanha. A Alemanha faz nove anos de latim. Na Itália se faz latim em cinco, seis anos. O alemão é cheio das declinações. Ah, claro. Então, na Irlanda se faz latim. Nos Estados Unidos se faz latim. Porque é uma língua, não é uma língua morta. É uma língua que faz você pensar, raciocinar. E acho interessante quando professores de matemática chegaram aqui no Brasil. Dois italianos escreveram para o Ministério da Educação, dizendo assim. Olha, nós nos surpreendemos quando chegamos à universidade. Os alunos sabiam muita fórmula de matemática. Mas não raciocinavam, não pensavam direito. Por isso, nós gostaríamos que vocês ensinassem mais latim no ensino médio para que a gente ensine mais matemática no superior. Quer dizer, é uma língua que pensa, ajuda você a pensar. Infelizmente, no Brasil, nós expurgamos o latim. O que é uma pena muito grande. Sim, sim. Como é que o padre vê a filosofia nos dias atuais? Bem, essa é uma pergunta bem complexa. A amplitude da própria matéria. Da temática. A igreja sempre privilegiou uma época no estudo da filosofia, que foi ali a Idade Média. A Idade Média produziu grandes filósofos para a humanidade. Um deles, que a igreja louva bastante, é Tomás de Aquino, que fez uma síntese praticamente da filosofia grega. Cristianizou praticamente Aristóteles. Então, sempre foi muito louvada pela igreja e pela filosofia ensinada pela igreja. Mas, claro, houve ali também um problema, porque a igreja nunca valorizou muito a chamada filosofia moderna. Não só porque foi um movimento puramente protestante. Muitos filósofos modernos eram protestantes, como Kant, como Hegel, como Schelling e outros. Mas, porque se via ali um risco na filosofia moderna de esquecer a objetividade, a objetividade das coisas. É uma filosofia muito ligada à subjetividade. Então, foi se esquecendo um pouco, e mais ainda a filosofia contemporânea. De forma que a filosofia feita no seminário, às vezes, pode negligenciar um pouco essas duas épocas. A modernidade e o mundo contemporâneo. Como a minha área mais filosofia moderna e contemporânea, no seminário, por exemplo, aqui, a gente enfatiza muito tanto a Idade Média como a Antiga, como também a Moderna e a Filosofia Contemporânea. Porque, claro, para você dialogar com o mundo contemporâneo, você precisa saber as ideias que estão, digamos, em voga, que estão por aí, preciso conhecê-las. Então, a gente enfatiza muito isso na formação filosófica, hoje, dos futuros padres, que eles tenham uma boa visão do mundo moderno e do mundo contemporâneo. Um mundo em transformações muito rápidas. Exatamente. Que tem muitas vantagens, muitas conquistas, mas que tem, claro, uma série de problemas, do ponto de vista teórico, que precisam ali ser conhecidos. Os paradoxos. Exatamente. Inclusive, dentro disso aí, louve-se o momento que a Igreja vive com a presença do Papa Francisco. Exatamente. Quer dizer, um homem que dialoga com a modernidade, um homem que não tem medo de abrir-se ao diálogo com outras culturas, com outras religiões. O que é fundamental, acho que, para o mundo de hoje, é o mundo em que a Igreja está na sociedade como uma daquelas que dialoga com a sociedade. Não impõe nada, mas propõe também os seus valores, num diálogo franco e aberto. É o que é importante. Lógico e claro que vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar os contraditórios, os conservadores que existem no seio da Igreja, isso é natural. Isso é natural, isso é normal. Na Igreja é uma instituição. O bonito da Igreja Católica é que há várias posições também. Existe uma posição, digamos assim, oficial da Igreja, é o que mantém um pouco a unidade do todo. Mas dentro da Igreja existem muitas tendências, existem muitas formas de pensar, que é muito respeitado. A gente não pensa isso, mas há um respeito muito grande dentro da Igreja, os vários grupos, as várias visões. Claro, em tudo a gente procura manter a caridade, a unidade, é importante isso, mas também dando valor à diversidade de pensamento, isso é muito bom. Realmente, e é enriquecedor. E é enriquecedor, claro. Pois é, meus amigos, minhas amigas, uma conversa muito agradável com o padre Wellstone Viana, com dois livros aqui em nossas mãos, Hans e Onas, e a Filosofia da Mente, e Nem um Dia Sem Palavras. Esperamos que ele arranje tempo para manter a sua palavra. Sarau 16, só para vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu digo sempre é feito com todo carinho, só para vocês. E como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui pelos estúdios, com o nosso querido Carlos Belo. Nosso Câmara da Externas, Luiz Carlos Ulu. A editora do programa, Ritinha, nossa querida Ritinha. Lá no suíte nós temos o Cadu e o Guilherme, o Gui. Diretor operacional da TV Assembleia, Rochael Figueira. Diretora-geral, Cristiane Sequefi. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Fique com Deus que eu já vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto, eu volto.